Sabe aquela sensação de se sentir irritado com a rotina diária do tratamento do diabetes? De não saber mais se está fazendo as atividades relacionadas a ele de forma correta, dado que são tantas informações para lidar? E aquele sentimento de angústia com a possibilidade de ter complicações? Fora o cansaço de ter que lidar com familiares, amigos e pessoas próximas que constantemente ficam te dizendo o que você deve e não deve fazer. Pois é, com certeza você não é o único a se sentir assim, então sinta-se abraçado. De fato, o diabetes apresenta uma condição de tratamento que demanda muito da sua participação para que tudo corra bem, e isso sem férias e sem descanso. O que você pode estar sentindo se trata de uma resposta emocional normal e esperada nas pessoas que recebem o diagnóstico e que estão aí se ajustando ao tratamento. Foi nomeado como diabetes de stress. São tantas as variáveis que o influenciam que certamente algumas delas podem te incomodar. E elas podem se apresentar em níveis mais baixos, moderados ou altos em diferentes momentos do tratamento. E apesar de muitas vezes o distress do diabetes vir acompanhado de tristeza, irritabilidade, nós verificamos que quando os problemas relacionados ao tratamento são resolvidos, esses sentimentos vão embora. Então veja como não se trata de um transtorno ou distúrbio, muito menos de frescura. Isso diz simplesmente do lado difícil de manejar esta condição crônica. E para lidar com essas dificuldades, o suporte psicológico é essencial, independente do momento em que você se encontra no tratamento. Vai ser através dele que será possível entender o que se passa na sua história com diabetes, elaborar as suas vivências difíceis e identificar os desafios que você enfrenta para que aí eles possam se tornar experiências, através das quais você poderá acolher ricos aprendizados. Você não precisa caminhar sozinha no tratamento do diabetes. Ao vivenciar esse tipo de sofrimento, não deixe de procurar ajuda.